A gente quando perde alguém Aterrissada em um baixo astral Quando a gente está numa voa Tudo é festa, é só emoção Mas quando tudo vai por água abaixo Igual a uva caindo do caixo Meus sonhos lindos se foram ao chão Tem um ditado que o povo diz Vai um amor e o outro logo vem Mas para mim foi tudo ao contrário Ele se foi e me levou também A gente quando perde alguém E este alguém é muito especial A gente fica de asas caída Aterrissada em um baixo astral Quando a gente está numa voa Tudo é festa, é só emoção Mas quando tudo vai por água abaixo Igual a uva caindo do caixo Meus sonhos lindos se foram ao chão Tem um ditado que o povo diz Vai um amor e o outro logo vem Mas para mim foi tudo ao contrário Ele se foi e me levou também Tem um ditado que o povo diz Vai um amor e o outro logo vem Mas para mim foi tudo ao contrário Ele se foi e me levou também